Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos, fica o pequeno reino de duendes e fadas. Todos os que vivem ali são muito pequenos. Eu sou o Duende Ben! E eu sou a Princesa Holly! Vamos, vamos brincar! Espere por nós! O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo. Daisy e Poppy Hoje nós teremos mingau para o café da manhã. Viva! Mingau! Mingau! Mas a panela de mingau está vazia, Baba Plum. Sim, Holly. Daisy e Poppy irão praticar sua mágica esta manhã. Baba Plum ensinou a elas um feitiço de mingau. Varinha! Varinha! Eu estou com um mau pressentimento. Só para esclarecer, Baba Plum. Nada vai sair errado, vai? Não, sua majestade. Eu não quero outra inundação de geleia mágica. Aquilo foi geleia. Mingau é uma coisa muito diferente. E Daisy e Poppy andaram treinando bastante. Panelinha de mingau! Encha, encha, encha! Muito bem, meus amores. As gêmeas deviam fazer café da manhã mais vezes. Hum, está uma delícia. Mais! 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 Daisy! Poppy! Parem! Mais! 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 Inundação de mingau! Pare com isso, Baba! Parelinha de mingau! Pare! Ah, não acredito. Estou coberta desse mingau grudento horrível. Graças às minhas tolas irmãzinhas. Espere aí, Holly. Lembre-se, Daisy e Poppy são só bebês. Estaremos livres desse mingau num segundo. Esqueci completamente que as gêmeas sabiam dizer mais. Mais! Mais! Quando eu era bebê, a primeira palavra que eu disse foi bang. Não é uma palavra boa para um bebê mágico saber. Bang! 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 Entreguem as varinhas para a mamãe. Eu vou sair agora. As minhas amigas vêm me buscar para brincar. Ah, sim. Holly, a mamãe e eu estávamos pensando que seria divertido se você e suas amigas brincassem com a Daisy Poppy hoje. Mas, papai! Seria uma chance para as gêmeas aprenderem suas brincadeiras. Mas, mamãe! Oi, Holly! Oi, Ben. Vamos sair para brincar, Holly? Desculpe, Flair. Não posso sair para brincar hoje. Por que não? É que Daisy e Poppy estão comigo. Então, tenho que brincar no pátio. Ah, são tão meigas e pequenininhas. Elas não são meigas. Varinha! Varinha! Quer segurar a minha varinha? Ela brilha. Olha só! Não, Flair! Um gatinho! Miau! Ah, estou vendo que seus amigos trouxeram um gatinho. Miau! Ah, é a Flair, mamãe. Ela deu a varinha dela para a Daisy. Entendi. Desapareça, gatinho. Volte, Flair! E que pobre amiguinho foi transformado neste inseto. Não, mamãe. Esse aí é o Gaston, a Joaninha. Ele é assim mesmo. Ah, claro. Perdão. Olá, Gaston. Agora, crianças. As gêmeas são pequenas. Por favor, brinquem com delicadeza. Pode deixar a rainha disto. E as gêmeas devem ficar no pátio. Sim, mamãe. Divirtam-se. Puxa vida. Suas irmãzinhas são qualquer coisa. Eu sei. São uma ameaça. Por isso, segure bem a sua varinha, Flair. Mas elas são tão meigas e pequenininhas. Eu tenho certeza de que elas não quiseram me transformar num gatinho. Miau, miau! Então, do que nós vamos brincar? Que tal o esconde-esconde? Esconde-esconde! O único problema é que as gêmeas são muito pequenas. Não sabem contar. Eu ajudo elas a contar. Eu sou muito boa em contar. Tá bom. Agora, fechem os olhinhos. Rápido! Vamos nos esconder. Um, dois, três, quatro, cinco. Três, sete, oito, nove, dez. Eu tô indo. Prontos ou não? Onde estão as gêmeas? Daisy! Poppy! Vocês não podem voar tão alto. Não é seguro. Gatinho! Gatinho! Puxa, a Fler virou gato de novo. Desapareça, gatinho. Volte, Fler. Mas onde estão as gêmeas? Eu acho que elas voaram. Elas fugiram! E parece que elas levaram a minha varinha. Elas podem fazer muitos estragos. Não se preocupe. Nós encontraremos. Os duendes são bons nesse tipo de coisa. E somos duendes! Então, como vocês vão fazer para encontrá-las? É fácil. O Gaston pode farejá-las. Gaston, encontre a Daisy e a Poppy. Meu Deus! Daisy e Poppy! Vocês estão muito longe de casa. É melhor ligarmos para a mamãe e o papai de vocês. Mas onde estão as gêmeas? Não, não, Daisy. Isso não foi nada bonito. Coelhinho! O que está acontecendo? Coelhinho! Mais, mais, mais! Que barulho é esse? Eu não sei. Está vindo dali. Eu acho que finalmente encontrei as minhas irmãzinhas. Coelhinho! Olha isso! Olha para esses coelhos! Esse está com o chapéu do meu pai. Poppy! Daisy! O que vocês fizeram? Coelhinho! Coelhinho! Elas transformaram todos os duendes em coelhos. Daisy! Isso não foi engraçado nem inteligente. Me dá essa varinha agora! Eu quero um gatinho! Daisy e Poppy! Eu tenho certeza de que vocês não pretendiam... Passarinho! 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 Ufa! Você acha que acabou? Acho! Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas. Ah, Barnaby e Ben! Vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Fleur. E os pássaros são as gêmeas. O quê? Ah, é que a Daisy e a Poppy andaram fazer um pouquinho de mágica. Eu entendo. E quem são aqueles coelhos? São os duendes. Tudo bem, temos muito trabalho a fazer. Desapareçam gatinhos, voltem fadinhas. Pulem coelhinhos, voltem duendes. Voem passarinhos, voltem gêmeas. Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs. Mas, Baba Plum, as gêmeas são impossíveis. Elas são bem difíceis mesmo. Bom, suponho que não haja estragos. Nenhum estrago? Elas nos transformaram em coelhos. Eu sei. Estou impressionada. Mas, mas... Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica. Sabinho, sabinho! Acho que vou levar essas varinhas. Nós não precisamos de mais mágica hoje. Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como sapo. Não podemos? Não, acho que não. Muito bem, Holly. Traga-a de volta. Salte sapo já! E volte, minha babá! Boa noite, minhas pequenas. Durmam bem. Ah, parece que elas já dormiram. É, elas tiveram um dia cheio, Sua Majestade. Estou vendo que brincar com crianças mais velhas realmente as cansou, Holly. Ah, pois é, mamãe. Foi mais ou menos isso. Eu imagino que elas estão tendo doces sonhos. Tigre, tigre, jacaré. Trocotilo. A aventura de hoje começa no pequeno castelo. Gaston, a joaninha. Gaston! Gaston, você veio brincar hoje? Gaston! Vamos! Vamos voar! Ei, espere por nós! Vamos lá, Gaston! Vamos lá! Vamos! Legal! Ninguém me pega! Pegamos sim! Gaston adora pegar gravetos. Gaston, pega! Aqui, Gaston! Gaston inteligente! Muito bom! Gaston, você quer balançar as suas patas? Está bem. Fique de costas. Balance as patas. Gaston adora ficar de costas. É divertido. Holly! Hora de dormir! Ah, é a Baba Plum. Tenho que ir para casa agora. Ah, mas a gente estava se divertindo. Ah, tudo bem. A gente se encontra de novo amanhã. Tá bom. Ben! Hora de dormir! Ah, é a minha mãe. Tchau, Ben. Tchau, Gaston. Tchau, Holly. Tchau, Gaston. Nos vemos amanhã. Tchau, Gostad. 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 Ben! Gaston! Holly! Gaston! Oi, Holly! Oi, Ben! Cadê o Gaston? Eu não sei, ele ainda não apareceu. Ah, vamos procurá-lo. Tá legal. Gaston, você vem brincar com a gente hoje? Gaston! Ele não está respondendo. Talvez ele esteja chateado. Mas a gente se divertiu tanto juntos. Sim. Como quando eu o virei e balancei os pés dele. E quando eu montei nas costas dele. Mas você acha que o Gaston gosta mesmo disso? Talvez não. Talvez o Gaston esteja triste. E é por isso que não saiu para brincar. Ah, nossa. O que podemos fazer? A Babá Plum saberá o que fazer. Ela sabe tudo sobre joaninhas. Boa ideia! Babá Plum, será que pode nos ajudar? Gaston, a joaninha não está feliz. As joaninhas nunca estão felizes. Mas o Gaston é o nosso melhor amigo. Você pode fazer alguma coisa? Por favor, Babá Plum. Ah, por favor. Ah, tudo bem. Virei o que posso fazer. Obrigada, Babá. Olá, Babá. Vai se pegar. Essa é a toca do Gaston E que tipo de inseto é o Gaston? É uma joaninha, esqueceu? Ah, é? Deixe-me pensar como se desolar para uma joaninha Olhem, a porta está aberta É melhor darmos uma olhadinha O Gaston não está aqui Ele foi para outro lugar ficar triste Não é à toa que o Gaston está triste Ninguém seria feliz nessa toca bagunçada e fedorenta Rápido, precisamos limpar a toca antes que o Gaston volte Isso, vai ser uma ótima surpresa para ele Vai ser mesmo, e o Gaston vai ficar feliz outra vez Primeiro, vamos limpar as coisas Abracadi, abracadão, escovão, espanador, sabão e esfregão Olhem, você limpa as teias Sim, Baba Plum Ben, você limpa o chão Sim, Baba Plum E eu vou fazer a cama Essa cama está imunda E olhem para essas coisas Comida velha, revestinhas, pirulitos, meias sujas Bim, 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 pa A cama do Gaston, bonita e limpa Ótimo Agora só o polimento final e acabamos Rápido, o Gaston está chegando Oi, Gaston Oi, Gaston Viemos para alegrar você Não gostamos quando fica triste E queremos te pedir desculpas por termos te virado E montado nas suas costas O que ele está dizendo, Baba? Ah, Gaston disse que gosta quando vocês viram ele e montam nas costas dele Ah, é? Ele não está triste Na verdade, está muito feliz Bem, você vai ficar mais feliz agora Dê uma olhada na sua toca Gaston Gaston Como eu disse, as joaninhas nunca estão felizes Gaston, o que houve? Ah, nossa Baba Plum, o que ele disse? Ele disse que adorava a casa dele como era Bagunçada e fedorenta É mesmo? Nos desculpe, Gaston Não se preocupe Vamos deixar do jeitinho que você gosta Vamos sim Nós somos ótimos em fazer bagunça Isso é divertido Uma teia aqui Uma teia ali Brilhante Zip zap zada Cama do Gaston bem desarrumada Meias sujas E pirulitos Ótimo Agora uma camada final de poeira E pronto Muito bem Então, pessoal A toca está fedorenta como antes Viva! Olha só E se você precisar que a gente bagunce a sua toca de novo, Gaston É só pedir pra gente É É pra isso que servem os amigos Vamos lá Vamos brincar Ei, espere por nós Vamos lá, Gaston Vamos lá Vamos Quem me entrega? Sim Gaston Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos Fica o pequeno reino de duendes e fadas Todos os que vivem ali são muito pequenos Eu sou o duende Ben E eu sou a princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós O pequeno reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no pequeno castelo O bule da rainha Tisto Meu novo aparelho de chá das fadas chegou Puxa, mas é tão lindo e é tão cintilante E também é muito delicado, Holly Significa que quebra facilmente Então você pode olhar Mas não pode tocar Sim, mamãe Puxa vida Mas que lindo bule Posso dar um brilho nele, sua majestade? Não, Baba Plum Nem você deve tocar no bule Sim, sua majestade Ótimo Agora, está um lindo dia Por que não vamos dar um passeio? Posso ficar aqui olhando para o aparelho de chá? Está bem, Holly Pode olhar, mas não toque Tá, pode deixar, mamãe Olá, Baba Plum Olá, Ben A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a princesa Holly está ocupada Olhando para o bule Mas se você... Ben Tem uma coisa para te mostrar Está bem, Holly Olha, o aparelho de chá das fadas da mamãe Não é lindo, Ben? Ah, eu acho que é sim Você sabia que ninguém pode tocá-lo? Nem mesmo a Baba Plum Por que não, Holly? Porque é muito delicado Quebra facilmente Ué, então para que ele serve? Bom, ele serve para oferecer chá Ah, é claro Ah, mas nós não podemos Segure, Bobo Não é difícil Olhe para mim Ah, como quero o seu chá? Senhor duende, fraco ou forte? Ah, eu não acredito Holly, você quebrou o bule da rainha Essa não A mamãe vai ficar muito triste Nós não devíamos ter tocado nele, não é? Não O que faremos? Você não pode consertar com mágica? Ah, vou tentar Abracadabra Abracadule Ah, conserte o bule Que pena A mágica não funcionou A babá deve saber um feitiço Vamos perguntar a ela Não, não podemos contar para ninguém O que vamos fazer, então? Ah, Ben Os duendes não são bons em consertar as coisas? É, são sim Ben, você é um duende Ben, o duende Então, não pode me ajudar a consertá-lo? Ah, eu não tenho certeza Por favor, Ben Ben, você é o meu melhor amigo E você é a minha única esperança Ah, está bem Eu tenho um monte de coisa de consertar em casa Podemos levar os pedaços nessa caixa Mas se virem a gente, Holly Posso fazer a gente ficar invisível Eu conheço um feitiço Abracadib de bens Nos passa invisíveis Ei, deu certo Vamos A babá está ali Ben, fique calado Essa não O meu feitiço de invisibilidade acabou Está tudo bem Estamos quase lá Ninguém vai ver a gente agora Olá, Ben Olá, princesa Holly Ah, olá, senhora duende O que vocês estão fazendo? Ah, nada não, mãe A gente só vai consertar uma coisa Tá Duendes são bons em consertar coisas E você é um duende Sim, mãe É aqui que eu guardo as minhas coisas de consertar Aqui tem cola, tinta, escovas e brilho Ótimo, legal Primeiro, eu tenho que colocar um tapete Pra nós não sujarmos o chão com cola Tá bom E vamos colocar o avental Pra não sujarmos as nossas roupas E agora? Nós vamos colar os pedaços com cola Assim Olha só Um, dois, três Prontinho, colou Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Pronto Consertado Eu acho que não está muito bom Podemos pintá-lo Legal Assim está melhor Hum Ele também tinha flores E eu sou boa em pintar flores Pronto Mas era um pouquinho mais cintilante Tinha mais brilho Nós podemos usar o brilho Eu adoro o brilho Agora está ficando mais cintilante Pronto Viva Você acha que a sua mãe vai notar a diferença? Hum Acho que vai Talvez precise um pouco mais de brilho Acho que não, Ben Nós fizemos de tudo pra consertar Mas não funcionou Nós vamos ter que pedir um feitiço pra Babá Plum Então tá Vamos falar com a Babá Plum A Babá está ali Vai Pensa ela Um feitiço Babá Plum Será que posso te fazer uma pergunta sobre feitiços, por favor? Uma pergunta? É claro Babá Plum Sabe o que que é? Uma amiguinha minha quebrou uma coisa e quer consertá-la Ela deve usar que feitiço? E eu conheço essa amiguinha? Ah, não Não conhece não Ela é uma gnoma Ela mora muito longe daqui E você não a conhece, Babá Plum É algo especial o que sua amiguinha gnoma quebrou? É, sim E sua amiguinha gnoma quebrou de propósito? Não, não foi de propósito Foi um acidente Eu não queria quebrar Ah, entendi Você quebrou Ah, Babá Plum Foi um acidente Eu não queria quebrar Não se preocupe, Holly Não pode ser tão ruim É ruim, sim, Babá Plum Não seja tola Não é desde que não seja o bule da rainha Ah O que você quebrou? O bule da rainha Ah A mamãe vai ficar muito triste Mas nós consertamos Então tenho certeza de que está tudo bem Mas acontece que não ficou exatamente como era antes Ah Por favor, pode consertar, Babá Plum Não se preocupe Sei exatamente o que fazer Eu sabia que a Babá Plum teria um feitiço para consertá-lo Eu não vou consertá-lo Ah, então você vai comprar um bule novo? Não É muito mais simples do que isso O que vai fazer? Vamos contar para a rainha Não! Com licença, sua majestade O que é, Babá Plum? Infelizmente, aconteceu um pequeno acidente Acidente? O que houve? Eu sinto muito dizer que o seu lindo bule quebrou Ah, o bule que eu avisei que ninguém podia tocar? Ele mesmo Babá Plum, eu avisei que não podia limpar aquele bule Sim, sua majestade Estou com vontade de transformá-la numa... Lesma Isso é um pouco forte, não é, querida? Talvez a senhora possa me transformar num caracol Não! Mamãe, fui eu, fui eu que quebrei E eu passei o dia todo triste por causa disso E agora já sei Você vai me transformar numa lesma no lugar da Babá Plum Oh, não, filha Imagine Não fique triste É só uma peça de porcelana boba Mas, mamãe Você ia transformar a Babá Plum numa lesma Eu não quis dizer isso Desculpe por fazer você ficar triste, mamãe Querida, eu só estou triste porque você achou que não poderia me contar Mas nós tentamos consertar, mamãe Não ficou como era antes, sua majestade Mas as crianças tentaram fazer o melhor Oh, mas que beleza Está tão lindo quanto antes Posso limpar agora, sua majestade? Não Esse é o único da espécie e é muito frágil Ninguém deve tocá-lo Prometam Nós prometemos Eu guardarei ele para sempre Preciso limpar agora, sua majestade